Oi pessoal, te ensinando aqui como fazer o terreno aqui, ó, pra um nível bem alto já. Então primeiro você vai abrir o seu chat engine, abrir o meu aqui, tá deixando o código aí na descrição, que você vai usar. Tá? Aqui as notas, essa aqui ó, você copia aqui, essa nota aqui, vem aqui, coloca qualquer um que você esteja usando e, peraí, cola aqui. O que você vai fazer daqui? Coloca aqui, a high of bite, vai mudar aqui, então deixa eu colar de novo. Já vou ficar. Vou tentar de novo. Tá demorando. Clica nesse aqui, clica na flechinha vermelha, clica aqui e dá um enter. Aqui nesse 3, você coloca um 2 aqui e dá um ok. Você vem aqui, ó, aqui ainda em, em breve. Você vem aqui nos, que dão, né, em breve, em breve. Eu acho que não tem nenhum ainda pra bloquear. Ah, expandiu esse clico aqui, aqui, expandiu. Espera aí, expandiu aqui. Então é isso, pessoal, falou.